Eva Moreira, de 54 anos, seguia como passageira nessa moto pela PR-182, perto da entrada da comunidade de São Salvador, em Ampere, logo após o meio-dia do último sábado. A moto, conduzida pelo esposo dela, fazia a ultrapassagem da carreta quando acabou tocando no veículo e os dois sofreram a queda. O piloto, João Fleck, foi atendido pelos socorristas e encaminhado ao hospital com escorações leves. Já Eva não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com informações colhidas no local pelo jornalista Júlio César Alves, da Rádio Ampere, o casal retornava para a linha Santa Polônia, onde morava. O motorista da carreta, carregada com milho e placas de Foz do Iguaçu, não sofreu ferimentos.